Fala galera, tudo bem com vocês? Conta pra mim, como que tá o clima na cidade de vocês? Porque Londrina, pensa numa cidade maluca, tava super calor e agora tá super chuvoso E vocês não sabem o pior O Maradona me ligou de tarde falando que precisava da minha ajuda Como uma boa crush, eu fui ajudar, né? E aí parece que o Zanella, ó a fofoca O Zanella tava viajando, indo viajar na verdade Pra ir ver a namoradinha lá que mora em Cascavel E aí o Mara tava levando ele, mas furou o pneu E aí ele ligou pra mim pedindo ajuda, claro que eu sou a salvadora dele Mas tava um temporal muito louco, o carro atolou, enfim, deu tudo errado O Zanella acabou perdendo o voo e eu, eu fiquei toda encharcada Molhou meu cabelo, molhou meu vestido bonito E aí eu tô esse calço, tomei um banho, coloquei um pijama confortável agora em casa Mas ainda tô morrendo de frio Então eu tive uma mega ideia Pesquisei na internet uma receita de chocolate quente especial Que vai aquecer meu corpo todo, minha alma E ainda parece ser muito bom E então eu decidi que eu vou gravar pra vocês ensinando a fazer esse chocolate Que eu acho que a receita é muito fácil, muito boa E finalmente vai rolar receita culinária aqui no canal Como eu tanto queria Bora descer comigo? Vamos pra cozinha? Bora lá Nem acredito que finalmente eu vou cozinhar pra vocês E hoje tá pedindo, né? Porque o primo chuvoso super combina com chocolate mesmo João, pelo amor de Deus, João O que que tá acontecendo? Melhor essa cara, João O que que tá acontecendo aqui? Não aguento mais ver você assim Bruna, ajuda a consolar o teu primo, pelo amor de Deus Desde que a Elisa foi embora, ele tá assim Coado nos cantos Ainda é isso? O que que é isso, João Paulo? Tô com saudade dela Mas o que que você fez? Você fez uma almofada da Elisa? É, minha camisa, que é verdade Mas o que que você pôs aí dentro? Não pode ser Pra deixar ele poder encostar o chinho do ladinho dela Ai meu Deus do céu Não, o que que tá acontecendo? Ele ficou doido, só pode Eu acho que não passou a macumba do João Não tem outra explicação Porque ele foi guloso, ele comeu dois pedaços de bolo Acho que você passou porque comeu um só Mas ele, como foi dois Pegou muito forte E não sai Ah, será? Eu não sei nem se eu acredito muito nessas coisas não João Paulo, o que que tá rolando? Ah, eu preciso de uns conselhos Eu quero conselho pra saber como eu conquistar ela Como eu convenço ela que eu gosto dela Mas a Elisa é meio louca, né? Eu tô meio confusa Não sei se eu gosto dela Não sei se eu não gosto dela Ainda não decidi dentro de mim Diante de tudo que ela já fez De bom, de ruim Mas ela é meio doida Então eu não sei se Um conselho convencional de como conquistar uma moça Vai funcionar no caso da Elisa, João Paulo Eu acho que a tia não deveria ter pressionado ela Pra desfazer, enfeitiço Não, eu queria ela assim mesmo Ah, você queria continuar enfeitiçado? Do jeito que eu puder ter ela Não tem problema João, melhora, João Se anima Você já tentou, sei lá, falar com ela? Não Será que se eu não tivesse sofrido o acidente Tivesse uma cadeira de rodas Será que seria diferente? João, eu nunca toquei nesse assunto O que aconteceu, João? Ela não vai te menosprezar só por causa da cadeira de rodas Mas o que aconteceu com você? É, a gente ficou tanto tempo sem te ver O que rolou nesse tempo? Eu tava no Acre No Acre? É No Acre, o estado Acre E fui tomar um banho no mar Aí apareceu um tubarão E ele mordeu pelo meio Pegando os ligamentos da perna Ele arrancou a perna Só que daí ele foi na praia Ele vomitou Eu acho que ele gostou Aí a gente foi pro hospital Chegou no hospital Eles ligaram de novo Só que ele ligou trocada Botou a direita na esquerda Aí teve que desfazer e não funcionou direito Deve ter um fiozinho solto Uma gaviar mal feita Inverteram suas pernas, então É Mas será que se eu conseguisse Desinverter? É Será que se eu conseguisse ficar bom logo? Será que ela ia me querer? Ah, João, não é isso Ela vai gostar de você pelo que você é Pela pessoa boa O menino de coração bom Que você é Não importa o teu problema Importa a pessoa que você é Você é um menino de ouro Você tem um coração maravilhoso Se ela descobrir O coração que você tem Ela vai se apaixonar por você O que foi, Liz? O que foi? Então Coitado João Não fica assim, João Eu fiz isso, João Pra poder Desfazer uma coisa que não tava certa Você ficar enfeitiçado Isso não é amor verdadeiro, João Mas eu quero ela a si mesmo Eu quero Eu quero continuar Sentindo isso por ela Não quero que desfaça Eu quero Eu quero que faça E a tatuagem? O que? Se eu fizer a tatuagem Será que ela vai Gostar? Vai me dar uma atenção? Mas, João Você vai fazer a tatuagem Com uma pessoa que você viu Tipo, duas vezes na vida? Você não acha que você tá se precipitando Um pouco nessa paixão surreal? Por isso não, João Se você tiver tantas tatuagens Se for pra você se animar Eu vou tatuar o nome dela pra você, João Ué, eu pensei que ia me deixar fazer a tatuagem Não Eu mesma faço aqui uma tatuagem, ó Com o nome dela E você posta, João Não precisa fazer a tatuagem de verdade, não Porque vai que ela não é o seu amor verdadeiro Mas o que vocês estão fazendo, gente? Mãe, você tá alimentando essa loucura dele? Isso é loucura Isso é loucura Isso é loucura Como é que ela vai vir? Ah, eu tô falando que eu faço uma sequela Eu? Ainda vai sobrar pra mim Eu tenho que fazer a ponte com a Elisa? Não era pra eu deixar ela ir, ir, ir da minha vida? Agora é pra eu fazer a ponte? Ai, eu tô com dó de João Olha, João Paulo, que breguice Olha, pronto, ó Você pode fazer a tatuagem pra Elisa Ai, mãe, eu fico meio torto, Elisa A tia, a tia aqui, ó Tá meia cega, filha A mãe, Elisa Oi, Elisa Será que você vai gostar? Você já tentou, sei lá, ligar pra ela, João? Eu penso, mas eu sou tíbia Também Mas onde já se viu, ele pensa Só que é por causa do problema que ele tem Esse pequeno probleminha E ele pensa Mas como que foi isso mesmo, João? Como que você se acidentou? A gente ficou tantos anos sem te ver Quando você tava fora Eu não sei nada de você Você só apareceu aqui A gente não se perdeu o último de você aparecer Você só apareceu aqui em casa Sem dar muita explicação Meio brigado com a sua mãe Explica melhor Eu fui desobedecer a mãe Olha isso, gente E eu fui pro lado de paraquedas Eu fui fazer paraquedismo Só que justo o meu não abriu Quando eu soltei ele o reserva Ele tinha o reserva Puxei o reserva, tava muito próximo Ele aliviou um pouco Só que daí eu posicionei pra ir numa árvore Só que tinha uns macacos lá que cortou a corda Aí eu acabei caindo da árvore e fiquei assim Hum, entendi Mas seus médicos corrigirem Será que ela vai me querer? Mas não era um negócio do que para? Enfim Tá, João, eu acho que não tem nada a ver com isso A Elisa tava tentando fazer um negócio pra mim Entendeu? Não era pra você Você não era um alvo dela Ela só queria a minha amizade Porque ela quer a amizade da Bia Porque ela quer a amizade do João Da Pathy Enfim, foi Bruna, liga pra Elisa Fala que ele tatuou o nome dela no braço E quando der, ela pode vir aqui Olha a tristeza desse menino Ai mãe, você vai alimentar essa loucura? Até passar, eu vou ver com ela alguma coisa que possa cortar esse efeito Porque a sua porta tá assim Porque o dia inteiro o João Paulo tá com essa cara Eu não aguento mais Ó, tô ligando Vamos ver se vai atender Ai, cada papel que vocês me colocam, gente Fala sério Ligar Alô? Isso vai atender Alô, Elisa? Oi Oi, Elisa Tudo bem? Aqui é a Bruna O que ela tá fazendo? Oi Ai, meu Deus do céu O que ela tá fazendo? Você tava no braço comigo? Eu tô, né, Elisa? Você sabe muito bem o que você fez, né? Não tem nem muito o que falar Mas é o seguinte Vou ser direta com você Meu primo tá aqui choramingando por sua causa, entendeu? Eu acho que o negócio dele não passou Ele enfiou uma almofada naquela camiseta louca que ele fez pra você E tá agarrado com aquilo Como se ele tivesse agarrado com você O menino tá perturbado da cabeça Não está normal Só chora Escreveu teu nome gigante no braço dele Teu ajuda da minha mãe pra fazer isso Tá falando que vai tatuar Meu Deus do céu, ele é louco Tá louca falando que meu primo é louco Ai, meu Deus do céu A piada Tá, Elisa Sem brincadeira Você consegue vir aqui amanhã? Eu não queria ter que te chamar pra minha casa Mas eu vou ter que te chamar Ele não tá bem Agora eu preciso que você venha Eu preciso de me ajuda? Precisa, né, Elisa? Você não veio tantas vezes sem se convidar? Agora ou você vem ou você vem Se você não vier eu vou contar pro João Caetano E você andou aprontando aqui em casa Hum, então tá Então eu espero você aqui amanhã, hein Você vai me ajudar de algum jeito nessa loucura do João Paulo Liguei, João Paulo Tá satisfeito, João Paulo? Liguei Tá feliz agora? Eu tô feliz Se você tá com isso Eu vou ver ela amanhã Ai, agora ele começa com a almofada, mãe Você tá vendo? Você viu? Ele tá doido Eu tô com a nerdinha Acho que ele não precisa dele Ele precisa de uma psiquiatra Uma psiquiatra, João Paulo Tem curso de psicologia, algo assim Se ela tiver, eu quero Ai, meu Deus do céu Você tá vendo isso, mãe? Tô Tô E o que eu já escutei hoje? Ele pega na almofada Fala que é linda, maravilhosa Pele mavia Enfim Rainha 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 Isso Só que me falta Vamos ver se pelo menos ela dá um jeito Nessa confusão que ela criou toda Amanhã